Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 16 do 11 de 2020. E nossa aula de hoje, meus amores, será no nosso livro de língua portuguesa, certo? Nossa aulinha de português. Então, Tiana, pede, por favor, que vocês peguem o livrinho de vocês, tá bom? Na nossa aula passada de língua portuguesa, trabalhamos palavras escritas com X. Não foi isso, meus amores? Com o sonzinho do Z, do CH, do CS e do S. Tia, passou uma atividade no caderno onde vocês iriam escrever cinco palavras com X, mas com o som do CH, som do Z, som do S, som do CS, ok? Agora, hoje, vamos trabalhar o nosso livro de língua portuguesa. Vamos voltar a falar dois verbos. Muito bem. Hoje, vamos trabalhar os verbos no tempo futuro, no tempo que ainda irá acontecer, certo? Então, vocês peguem o livro de vocês, por favor, e coloquem aí. Deixa a Tiana mostrar para vocês. Na página 267, classe... Não esqueçam de colocar a data, por favor. 267, 268 e 269, tá certo, meus amores? Então, essas serão as páginas que serão trabalhadas, que irão ser trabalhadas. 267, coloquem a data, 268 e 269, certo? Ok. Então, deixa a Tia pegar o apagador. Tia vai apagar, vocês já escreveram, tá bom? E, Tia, eu gostaria de relembrar um pouquinho, antes que a gente fosse para o nosso livrinho, certo? Olha só, meus amores, já aprendemos que os verbos são palavras que indicam uma ação, um estado, uma mudança de estado e um fenômeno da natureza. Aprendemos isso. Aprendemos, Tiana, que podemos conjugar os verbos na pessoa, número e nos tempos verbais. Na pessoa, Tiana, é onde vai entrar os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No número, número é quando a gente trabalha o singular e o plural. Os verbos podem estar no singular ou no plural, certo? E os tempos verbais? Olha pra cá, os tempos verbais. Tempos. Os tempos verbais. Vocês lembram que são três tempos verbais? Mas, presente, presente, que significa o quê? Hoje, hoje, algo, hoje, agora. Passado. Passado. Que é ontem, 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 já passou, ontem, já aconteceu. E futuro, Tiana, futuro. Amanhã. Certo. Então, sempre que alguém falar pra você, tempos verbais, vocês saberão que os verbos estarão conjugados no presente, hoje, no passado. Eles podem, né, ser conjugados no presente, no passado e no futuro, Tiana. Que ainda irá acontecer, certo? Já entendemos os três tempos verbais. Então, deixa a tia parar. Não é pra copiar agora, tá, meus amores? É só pra lembrar, Tiana. Explicar o tempo futuro. Porque já trabalhamos no nosso livrinho. O tempo presente. O tempo passado. Agora, vamos trabalhar no nosso livro, o tempo futuro, certo? Então, deixa eu colocar aqui, comer. Esse verbo, comer. Eu quero que vocês conjuguem na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa dos pronomes? Eu. Certo. Nos três tempos. Qual é o primeiro tempo? Presente. Segundo, passado. E terceiro, futuro. Certo. Olha só a conjugação. Primeiro no tempo presente. Hoje. Eu. Como? No passado eu. Comi. E eu. Comerei. Vocês observaram, gente, que o verbo comer, ele sofreu suas modificações de acordo com o tempo do verbo. Olha só. Quando eu digo como, eu estou me referindo hoje, presente. Quando eu digo comi, eu comi, estou me referindo ao passado. E quando eu digo comerei, eu comerei, ainda irá acontecer, eu estou me referindo, Diana, ao futuro. Observaram, gente. Então, o mesmo verbo comer, ele foi conjugado nos três tempos, como, comi e comerei. Certo, meus amores? Certo, meus amores? Então, é isso que vamos fazer agora. Vamos trabalhar hoje o tempo futuro. Algo que ainda irá acontecer. Só que iremos trabalhar o tempo futuro com as pessoas e número. Então, tia, vamos trabalhar os verbos com eu, tu, ele, nós, vós, eles, no futuro. No singular e no plural. Certo? Entenderam? Então, deixa a tia Ana apagar o quadro. Tá bom? E vamos para o nosso livro, que diz assim, no livrinho de vocês. Verbo, tempo futuro. Ou seja, vamos trabalhar os verbos no tempo futuro. Certo? Diz assim. O que farei no futuro? Ficará mais velha. Olha aí. Para indicar uma situação, estado, ou ação, estado, ou fenômeno da natureza, que ainda irá ocorrer, usamos o verbo no tempo futuro. Olha só. As duas, né? Conversando, ela falou, ficará mais velha. Ficará. Ela já ficou? Ela está? Não, ela ficará. Ainda irá acontecer. Certo? No amanhã. Então, ficará. E se ficará, está a tia Ana, no tempo futuro, ainda irá acontecer. Certo? Olha só. Observe. Nós viajaremos amanhã cedinho. Viajaremos. Verbo no tempo futuro. Então, meus amores. No livrinho de vocês diz. Nós viajaremos amanhã cedinho. Viajaremos. Ainda irá, Diana, acontecer. Está no futuro. Veja como julgação do verbo viajar no tempo futuro. Vamos lá. Ele vai colocar aqui. Tem aí no livrinho de vocês, mas eu quero fazer no quadro. Tá bom? Então, lembram. Vamos trabalhar a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Tá bom, gente? Gente, então, eu já sei, Diana, a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número significa singular e plural. Vamos trabalhar o verbo viajar. No futuro. Se fosse, ó, no presente, eu viajo. Certo? Mas não é presente. Se for passado, eu viajei. Certo? Mas não é o caso. Eu quero o tempo futuro. Eu viajarei. Observaram? Eu viajarei. Ainda irá acontecer depois. Tu viajarás. Tu viajarás. Ele viajarás. Ele viajará. Então, trabalhamos o tempo futuro, tia Ana, até o singular. Certo? Então, como é que ficará? Vamos lá? Vamos continuar? Então, vamos seguir e vamos ver os demais. Mas, observem que os verbos viajarei, viajarás e viajará estão, Tiana, conjugados no singular. Certo? Vamos agora para o plural. Conjugar os verbos no plural. Então, nós viajaremos, vós viajareis e eles viajarão. Deixa eu conjugar outro verbo aqui para eu mostrar a vocês. Olha só. Então, o verbo vai ser pular. Vamos lá. Vamos conjugar. Eu pularei. Pularei. Certo. Tu pularás. Ele pulará. Nós pularemos. Eu sempre digo que o verbo futuro é um dos mais fáceis para aprender. Observem uma coisa. Olha só. O final, isso é no futuro, não muda. Certo? Viajarei. Pularei. Andarei. Cantarei. Comerei. Observaram? Então, o final não muda. Olha só. Tu viajarás. Tu viajarás. Tu pularás. Tu cantarás. Tu dançarás. Observaram? Ele viajará. Ele pulará. Ele comerá. Ele dançará. Entenderam, gente? O final não modifica. Olha só. Isso é no tempo futuro. Observem que ele se repete. O final se repete. Certo? Nós viajaremos. Nós pularemos. Nós comeremos. Nós dançaremos. Certo? Vós viajareis, pulareis, dançareis, cantareis. Eles viajarão, pularão, comerão, dançarão, beberão. Entenderam? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. O final, ele não se modifica. Tá certo? Ele observa que ele sempre se repete. Isso no tempo. Estamos trabalhando o tempo futuro. Tá certo, meus amores? Entenderam? Então, vamos agora praticar. Tá bom? Então, tia vai apagar todo o quadro. Vai ganhar espaço. Todo o quadro. E vamos agora para a página 268. Certo? Primeiro, primeiro quesito. Fácil demais. Ele diz assim. Pinte somente os verbos que estão no futuro. Fácil. Observem o final que foram trabalhados. Ele sempre se repete. Comeram. Comeram. Depois, tomei. Danço. Pularam. Não tem aí pularão. Tem pularam. Certo. Correrão. Estudarás. Ainda irá acontecer. Você sentaremos. Bato. E colaste. E aí, tia vai escrever as palavras que estão no futuro. E vocês já vão pintando. Então, comerá. Ainda, tia. Ele vai comer. Ele não comeu. Comerá. Depois, correrão. Vocês irão pintar, né? Isso. Correrão. Depois, estudarás. Estudarás. Certo. Deixa eu dar mais um bloquinho. Estudarás. Depois, sentaremos. Certo. Então, vocês irão pintar o verbo. Comerá. Correrão. Estudarás. E sentaremos. Tudo. Algo que ainda irá acontecer. Ok, turma? Então, vamos para a segunda questão. Tia vai precisar apagar o quadro. E vamos lá. Segunda questão. Présito 2. A, B, C, D, E. E a letrinha F. Que diz assim. Complete as frases usando o verbo tomar no futuro. Não é isso? O verbo tomar. Lembrem da regrinha que eu disse para vocês. O final, independente do verbo, ele não muda. Isso, tia, está falando do futuro. Então, vamos ver como é que fica. Eu, ainda irá acontecer. Tomarei banho de sol. Tomarei banho de sol. Ainda, eu tomarei. Tu, tia, termina com as. Tomarás, certo? Tu tomarás. E a letrinha C. Ele tomará. Certo. Observaram, gente, que não mudou. Que mudou o verbo final. Ele sempre se repete no tempo futuro. Vamos lá. Vamos agora para o plural. Então, diz assim. Nós tomaremos. Nós tomaremos. Vós. Tomar. Termina com is. Tomareis. E. Ele, dia. Eles terminarão com um ano no futuro. Então, tomarão. Certo. Observaram o verbo tomar no tempo futuro. Então, foi trabalhado. Pessoa. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Número, singular e plural. E os tempos verbais? Na verdade, o tempo verbal. Foi trabalhado o tempo futuro. Então, eu tomarei. Tu tomarás. Ele tomará. Nós tomaremos. Vós tomareis. E eles tomarrão. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre que vocês forem conjugar o verbo no futuro e a terceira pessoa do plural. Ou. Ou. Sempre. Olha para ti. Que vocês forem conjugar o verbo no futuro. No futuro. E os verbos estiverem, né? Junto com os pronomes. A terceira pessoa do plural. Ou eles, ou elas, ou vocês sempre vão terminar com an. Certo? Não esqueçam jamais isso. Por que? Tia está falando isso. Porque o verbo tomar no passado, ele sempre vai terminar com essa pessoa, tá? Com a terceira pessoa do plural. Ele sempre vai terminar, ó. Com M. Toma. Isso aqui é no passado. Certo? Sempre vai terminar com M. Já no futuro. Com essas pessoas aqui, tia. Vai sempre terminar com AN. Certo, meus amores? Compreenderam? Então, vamos seguir. Quesito 3. Certo? Deixa eu te agarrar. O quadro. Quesito 3. Vamos continuar. Vamos seguir. Diz assim o quesito 3. Complete as frases com o verbo nadar no futuro. Muito bom. Então, o verbo agora é trabalhar. A trabalhar vai ser o verbo nadar. Certo? Então, letrinha A, B, C, D, E e letrinha F. Vamos ver se vocês entenderam. Diz assim. Amanhã, Amanda e eu, é como se fosse nós. Porque o nós é quando a pessoa que fala está incluída. Certo? Então, amanhã, Amanda e eu, poderia trocar por nós. Nadaremos mais 100 metros. Então, Tiana. Nadaremos. Nadarão. Tia, é como se fosse esse Amanda e eu. É como se fosse o nós. Isso. Então, nós nadaremos. Certo? Eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Tia falou o quê? Sempre vai terminar com am. Então, eles nadarão. Nadarão. Certíssimo. A menina. A menina. É como se fosse ela. Ela, sem o S. Ela nadará. Muito bem. Nadará. Letrinha D. Tu é a segunda pessoa do singular. Tu nadarás. É como se aqui, o ele, ele não vem depois do tu. Então, a gente sabe que tu sempre vai terminar a Tiana com S. Já o ele tira o S. Então, nadarás. Tu nadarás. Certo. Mês que vem. Eu. Primeira pessoa. Eu. Nada. Trei. Muito bem. E a letrinha F. Voz. O voz sempre termina I.S. Voz. Nada. Trei. Muito bem. Sempre termina Tiana com I.S. Nada. Reis. Certo, gente? Vamos lá. Nadaremos. Nadarão. Nadará. Nadarás. Nadarei. E nadareis. Certo? Compreenderam? Então, vamos agora, meus amores, para a página 269. Então, tia, vai apagar o quadro. Vamos para a página 269. Quesito 4. Não é isso? Quesito 4. Letrinha A. B. C. D. E letrinha R. Aí, vamos trabalhar os três tempos. Presente, pretérito e futuro. Tá bom? Então, deixa a Tiana colocar aqui. Os três tempos. Vamos lá. Fácil demais, gente. Diz assim. Leia as curiosidades a seguir e marque qual o tempo dos verbos destacados nas frases. Diz assim, gente. Presta atenção. Então, o primeiro quadrinho é o tempo presente. Deixa a tia colocar aqui. Presente. O segundo é passado. E o outro é fui. Tia colocou a sílaba, a primeira sílaba. Tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Até 2025, quase todos os aparelhos de comunicação serão. Serão digitados e estarão conectados à internet. Ou seja, o verbo está aí destacado. Serão. Ainda irá, tia Ana. Aponta-se serão. Serão, então, tia. Futuro. Certo. Letrinha B. Você sabia que as vacas passam 18 horas por dia só mastigando? Passam. 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 Presente. Certo. Letra C. O coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Bate. Hoje. Não é bateu nem baterá. É bate. Certo. D. O ato de se corresponder por cartas tornou-se raro com o passar dos anos. Pois as pessoas preferiram a facilidade dos meios modernos. Preferiram. Já passou. Certo. E letrinha E. Estudiosos estimam que daqui a 50 anos, mais de 300 milhões de pessoas falarão português, no mundo. Então, ó. Fácil demais. Certo, meus amores? E o quesito 5. Deixa a tia, vai precisar também apagar o quadro. Quesito 5. Diz assim. Presta atenção. Desembaralhe as sílabas e complete as frases com os verbos no tempo futuro. Desembaralhe as sílabas e complete as frases com os verbos no tempo futuro. Aline, o bolo com sua irmã. O verbo é repartir. Então, Aline, repartirá. 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 Certo. Eu, o verbo é apontar. Eu apontarei. Eu apontarei o lápis na escola ainda. Apontarei. Certo, meus amores? Então, olha só. Olha só. Vocês irão colocar aí. Deixa eu apagar. Vocês irão colocar aí. Casa. A data de hoje. 270. Onde vocês irão dar continuidade. Bem fácil, tá bom? Tentem fazer sozinhos. Olha só. O sexto diz assim. Passem as frases para o tempo futuro. Olha só. As meninas viajaram para o Rio de Janeiro. As meninas viajaram para o Rio de Janeiro. Vocês encontraram o mapa do tesouro e a púlsula. Vocês. Hein? Fácil demais. C. Meus tios chegaram de viagem hoje. Meus tios de viagem hoje. Certo? Escolha os verbos. Sete. Escolha os verbos do quadro para completar as frases. Então, os verbos que temos aí. Pegamos, latiu, gosto, pulou, comemos, brinco, pedimos e plantamos. O cachorro. Aí, a gente vai trabalhar não só no futuro. Certo? O cachorro. Algumas roselhas. Eu. De andar de skate. Nós. Então, aí só tem o tempo presente e passado. E o oito diz assim. Construa frases com os verbos abaixo no tempo futuro, gente. Então, comer e dormir. Aí, você escolhe o tempo. É a pessoa. É eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Fica a seu critério. Tá certo? Então, comer e dormir. Certo? Ok, meus amores. O dia vai ficar aguardando a atividade de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula terceira. Tchau, tchau. Tchau.